Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer o segundo passo do cronograma capilar, né? Que a gente tá fazendo uma sériezinha aqui no canal do YouTube, no meu canal. E aí se você não sabe ainda, estou fazendo essa sériezinha, já saiu o primeiro passo que é reconstrução e hoje eu vim fazer o segundo passo que é a cauterização. Já fiz o meu roteiro aqui pra falar pra vocês e o passo a passo eu vou deixar rolando aí, tá? Em primeiro lugar, qual é a função da nutrição? E outra, é o segundo passo do cronograma capilar que eu estou seguindo de acordo com as necessidades do meu cabelo. Vou deixar também valores aqui, mas sempre baseado no meu cabelo, tá bom? E aí vocês vejam aí. E também não só baseado no meu cabelo, como também nos produtos que eu tenho aqui no salão, tá? Tudo bem, vamos lá. A função da nutrição é repor os lipídios que mantêm os fios brilhosos e alinhados. Ela impede a perda da água e outros componentes essenciais para a beleza do cabelo, tá bom? E aí, quando você deve fazer? Em primeiro lugar, sempre vai ter aquela análise capilar. Todo mundo acha que a FUNSKI só precisa hidratar o cabelo. Meu cabelo só precisa de hidratação, mas como eu acabei de falar pra vocês, se a hidratação é uma reposição de água, é uma reposição de massa, de água e de massa, a função da nutrição é proteger essa água lá dentro. Muitas pessoas, quando estão passando chapinha no cabelo, têm a impressão de que aquela fumaça que tá saindo no cabelo é da chapinha, não é. É o calor da chapinha tirando a água do seu cabelo. Se você colocar uma água no fogo pra ferver, o vapor vai fazer com que ela vire fumaça, não vai? O calor do fogo vai fazer com que a água evapore. Então, quando você passa a chapinha no seu cabelo, aquela água está evaporando. A água que tem no fio do seu cabelo tá virando fumaça. Tá evaporando, entenderam, né? Então, o que que acontece? A função da nutrição é proteger aquela água no cabelo, porque você precisa disso. Se você não tiver água, massa, lipídios, o cabelo vai quebrar, tá? Vai quebrar, vai se despedaçar. Por mais que seja um cabelo natural, sem química, ele, se não tiver a nutrição, ele vai quebrar, tá bom? Quando você deve fazer? Em um cabelo saudável, você pode fazer até 15 dias. De 15 em 15 dias, você pode fazer a nutrição. Em um cabelo com química, assim, não vou dizer, não é uma regra. Em um cabelo com química, pode ser um cabelo sem química também, porém, que sofra muita agressão. No dia a dia, você tem cabelo cacheado e ele não tem química, porém, tu anda muito de moto, anda muito de capacete e esse cabelo pega muito vento, pega muita poeira, pega muito calor do sol. Você coloca excesso de produtos e deixa no cabelo, não tira, que as cacheadas geralmente fazem isso. Então, isso tudo faz com que tenha uma agressão enorme no seu cabelo. Então, vem aí a etapa da nutrição pra você, como se você tivesse química, tá? A nutrição vai entrar aí no seu cronograma, como se você tivesse química no cabelo, porque isso são agressões que é a mesma coisa de você ter química. Então, pra quem tem química, é indicado que faça uma vez na semana, tá? Os produtos que eu usei pra fazer a nutrição no meu cabelo, também vou deixar passando aqui. E uma nutrição, aqui no meu salão, é a partir de 50 reais. No meu cabelo, sai no valor de 80 reais, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo, né? Que é o que interessa, todo mundo quer saber como ficou o cabelo, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau.